Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vou olhar então, cara, ou o Tiff, Tiff, não vai rodar 4K, hein, não vai rodar 4K, comunidade do Xbox, não vai rodar 4K, hein, truda tru, mamar dinheiro público, vamos lá, fala galera, tranquilidade, Tiff is here, mais um vídeo aqui pra vocês, muito obrigado aí pela presença, e estamos aqui pra comentar sobre o MBL, a nova estratégia do MBL de mamar dinheiro público, Exatamente, depois de muitos anos agora, eles estão mamando no fundão eleitoral, né, fundão eleitoral que eles já martelaram nisso tantas e tantas vezes, né, e nós vamos abordar as hipocrisias, as passadas de pano, vai ter muita coisa pra gente falar, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos, tá, eu fiz uma pergunta pra galera no Twitter se eles queriam vídeos curtos ou um vídeo grande e completo com tudo, O problema é que um vídeo grande com tudo, o que que acontece? É, sempre deixa passar alguma coisa, tem coisas que às vezes são muito importantes e ficam no meio do vídeo, muita gente não assiste o vídeo todo, então eu acho que eu vou dividir entre vídeos menores, e a gente vai abordando os assuntos picados aí, até porque quanto mais fazer eles sangrarem é melhor pra gente, né, ou movimentinho de merda esse MBL, né. E os gados deles já tão lá, mano, se você, mano, cara, eu não acredito, eu ainda tô vendo isso, eu não acredito que tem gente que ainda acompanha o MBL, que depois disso ainda vai continuar. Vocês já notaram que o Tiff, ele usa a mesma cadeira que eu? Ele tem o mesmo microfone que eu? O Tiff é uma cópia barata minha, né, cara? Assim, não é que vai continuar acompanhando, eles tão defendendo essa imoralidade, na palavra deles, na palavra deles. Eu, nesse vídeo, fiquei claro que eu não vou nem expor minha opinião sobre o que eu acho de fundão, sobre pegar ou não fundão. A minha opinião, entre aspas, é irrelevante nesse vídeo. Se você quiser saber minha opinião, eu faço lives todos os dias, lá eu troco ideia, enfim, falo de tudo e tal, Nesse vídeo específico, eu não vou nem dissertar muito sobre isso, mas quem quiser saber minhas opiniões, eu já falei em outros vídeos, ou quem quiser, aparece numa live minha e pergunte, eu responderei com todo prazer. Mas vamos lá, então, vamos começar aqui a brincadeira. Amanda Vitorazo, né, candidata aí à vereadora de São Paulo, ela pegou, né, captou aí 600 mil reais, né, aqui ó, limite legal gasto, no primeiro turno, 4.773.000, esse é o limite que ela pode gastar. Ela já pegou aqui, ó, fundo especial, tão vendo aqui, ó, melhor ainda, aqui tá numa print, deixa eu entrar no site aqui, melhor ainda. Então tá aqui, ó, no site tá aqui, ó, fundo especial, 600 mil reais já captado, que corresponde a 74% do valor. Tem umas coisas interessantes aqui, ó, doação de pessoa física, apenas 320 reais. Estranho, né? Só 320 conto? Ela recebeu 320 reais de pessoas físicas, e o restante foi tudo mamatinha, mama, mama no dinheiro. Cara, é muito imoral, né, cara, tu pensar que existe um fundão eleitoral, onde os políticos mesmos votaram, né, pra aprovar esse fundão. E aí eu, e aí eu vi, e aí o que acontece? Toda vez que a gente comenta de fundão eleitoral, o pessoal fala assim, mas o Bolsonaro que aprovou o fundão. Irmão, se tu só escrever fundão eleitoral Bolsonaro, tu vai ver que o Bolsonaro vetou o fundão eleitoral, e o Congresso derrubou o veto dele. Mas a culpa é do Bolsonaro, mas ok, eu acho completamente imoral. Público, mama, falavam tanto disso, né? Aqui tá escrito fundo especial, mas o que é esse fundo especial, Tiff? É o fundão. Fundo especial de financiamento de campanha, né? Basicamente é o fundão. É o que eles chamam, né? E quem paga tudo isso somos nós. Tô puto, porque hoje eu comprei um chocolate aqui de 5 pila, e 2,50 foi pro Lula. Lidado de fundão eleitoral. Eu fiz essa postagem no Twitter, né, mostrando várias prints e vídeos das incoerências desse grupo aí. É porque eu tô vendo alguns caras do ML falando, é, mas o que que tem? Todo mundo pega. Existe o questionamento, que foi o questionamento dado até pelo Cogos, né? Sobre o tal do fundão eleitoral, que é o seguinte. Se o pessoal do bem, se o pessoal da direita não usar o fundão, o pessoal da esquerda não tá pensando nisso aí não. O pessoal da esquerda vai usar o fundão. E aí fica aquele questionamento. É moral ou é imoral pegar o fundão eleitoral? Bom, pensar que eu tô aqui, hoje eu estou querendo ser prefeito aqui da minha cidade, né? Estância Velha, no Rio Grande do Sul. E eu vou querer que o pessoal faça doação pra minha campanha, enquanto o meu concorrente do PT, do Partido das Trevas, vai pegar alguns milhões de reais de fundão. Quem vai ter maior penetração ou maior alcance na população? Existe uma questão ética, existe uma questão moral sobre isso, né? Eu acho que viver de dinheiro roubado, viver de dinheiro extraído da classe produtiva, da população entregue pra classe improdutiva, direta ou indiretamente, é errado. Ponto final. Ah, mas se você não usar, alguém vai usar. Tem aquela coisa. Se você não usar, os outros vão usar. Se você não usar, ele volta pro governo ou pro pessoal comer lagosta. Então, existe esse questionamento, entendeu? Sei lá, eu acho que o fundão eletral não deveria desistir. Mas infelizmente ele existe, cara. Tipo assim, eu acho completamente imoral, acho um crime. Mas o teu inimigo vai usar sem pensar duas vezes. Enquanto tu não vai nem conseguir doação na internet nem pra imprimir santinho. Mas não vamos ver o vídeo do Tiffy. Ai, mano. É o bustileiro. E esses caras depois quer falar de QI, né? Mas essa era justamente a defesa do MBL. O MBL falava. Não é porque todo mundo pega que eu vou pegar também. E agora você se sentiu passando pano pro MBL falando. Não, mas todo mundo pega e você tem que pegar. Eu nem vi que a minha cara tava na avenida do Tiffy, cara. Foi mal. Mano, o MBL, ele atacou durante 10 anos aí de MBL. Eles atacaram todos os políticos que pegaram o fundão. Apontaram o dedo, chamaram de tudo quanto é nome, xingaram e não sei o que. E isso era uma coisa que chamava atenção no MBL, né? O pessoal falava exatamente aquilo que a gente quer escutar. Entendeu? Só que aí que tá. O dinheiro que eles economizaram foi pra onde? O dinheiro que o MBL... Ah, o Kim foi o cara que menos gastou dinheiro do congresso. Sei lá, essas verbas que eles têm de gabinete, coisa nada aí. Foi o cara que menos usou. Beleza, e pra onde é que vai ser dinheiro? É que nem o André de 10 anos atrás. O André de 10 anos atrás pagava uma guia de imposto de 50, 70 pau e achava bom. Porque eu tava ajudando. Eu estou ajudando os mais pobres. E na verdade tu vai ver que vai pra pagar a aposentadoria de um cara que ganha um milhão por mês. Virtudes. Nós somos os virtuosos. A gente não pega. Algumas prints aqui pra vocês, né? Sou contra a utilização do fundo eleitoral ou fundo partidário. Ainda tem isso. Eles estão tentando montar o partido deles lá, omissão, omissão, né? Omissão. Pra pegar mais fundo partidário. Eles já têm isso em mente. Eles querem, cara, eles querem entrar no sistema full, tá ligado? Eles querem fundão partidário, fundão eleitoral. Quer mamar mesmo. Quer mamar mesmo. Né? Vai tá lá, é mama mesmo. Seiscentos mil reais por uma candidatura de vereadora. Por enquanto, né? Aí aqui também tem despesas totais contratadas, trezentos e vinte e nove mil. Despesas pagas, cento e trinta e sete mil. Se alguém tiver mais conhecimento sobre essa parte. Não, essas pegais seiscentos mil e dar pra pessoa, então? Em vez de gastar fazendo santinho. É que vocês estão ligados como é que é usado isso, né? Eu tenho um conhecido meu que ele tem uma gráfica, né? E o cara, ele é multimilionário. O cara, ele é multimilionário. Sabe como é que o cara ganha dinheiro? Tu acha que é fazendo banner pra outdoor. É nas eleições. Nas eleições vem o político e fala assim, cara, eu tenho duzentos mil pra imprimir santinho. Você imprime cinquenta mil de santinho. Você diz que imprimiu duzentos e a gente racha o que sobra. É assim, cara. É assim que funciona. Por que que você acha que quase todos os políticos médios pra grandes tem um primo que tem uma gráfica. A mulher dele tem uma gráfica. Cara, é a coisa mais antiga do mundo. E o cara fica multimilionário. Toda eleição, ele compra lá um carro de setecentos, oitentos mil, ele troca de casa, ele faz um andar novo na casa. Toda eleição é assim, cara. Toda eleição é assim. Até onde eu tô entendendo, então? Ela pegou seiscentos mil, ela tem direito ali, né? Recebeu, entre aço. É o meu direito constitucional de gastar esses quatro ponto sete milhões. É o meu direito. Seiscentos mil. Dos seiscentos mil, ela contratou trezentos e vinte e nove mil já de gasto, né? Já gastou isso. E desses trezentos e vinte e nove que ela pagou, porque deve ter coisas, né? Que paga depois e tal. Cento e trinta e sete mil. E dá-lhe dinheiro. Mas os valores aqui não interessam. A questão é... Lógico, interessa. Mas assim, a questão é mais moral mesmo. E aí ela fala. Tem prints dela de dois mil e vinte, ó. Pouco tempo atrás já. Sou contra a utilização do fundo eleitoral ou fundo partidário. Sou pré-candidata vereança por São Paulo. Ah, ela já foi candidata em dois mil e vinte. Então ela tentou dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte pra deputada estadual. Não ganhou também. E agora tá tentando de novo. Hum. Tá querendo mamar, hein? Lutarei pra que o nosso dinheiro seja utilizado de forma eficiente. A receita só vai atrás de pobre. Exatamente, Shadow. Exatamente. Sabe por quê? Porque o pobre não tem poder pra lutar contra eles. Quer participar desse projeto? Apoie, colabore, não sei o quê. Né? Então essa aqui foi a campanha em dois mil e vinte. E ela aqui, partindo pra cima do Guilherme Boulos, né? Sabe quanto Boulos já invadiu do seu fundo partidário? A bagatela de novecentos e cinquenta e três mil que veio do seu dinheiro! Adivinha quanto eu e o Arthur já usamos? Isso mesmo. Nada. Hum. E agora quanto você já pegou do nosso dinheiro aqui, Amandinha? Seiscentos mil? Mais um pouco você chega no Boulos, hein? Que beleza. Ah, mas veja bem, Tiff. Veja bem. Se nós pegarmos os novecentos e cinquenta e três mil que o Boulos usou em dois mil e vinte, reajustado pelo IPCA mais seis por cento, vai pra um ponto oito milhões. Então eu estou ainda muito longe de utilizar esse dinheiro. Vamos ver o que mais queremos aqui, ó. Peraí que isso aqui eu tenho que pegar meu fone de ouvido. Cara, tem coisa demais. Eu tenho conteúdo demais, né? Estou falando quanto eu vou usar do fundão eleitoral. Sou contra o uso de dinheiro público para fazer campanha, então vou precisar... Hum, ela é contra o uso de dinheiro público. Olá. Portanto, não usarei um centavo de dinheiro público para minha campanha. Hum? 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 E aí? E vale, dinheiro público. Ah, se o Tiff morasse aqui, cara, nós íamos se fundir, cara. Cara, é muito bom isso, cara. É muito bom, cara. É muito bom, velho. Cara, sobre o MBL, eu vou dar real para vocês. O único conteúdo que eu olho do MBL é o Tiff metendo o dedo no cu dos caras. É o único conteúdo que eu olho. Eu queria saber a opinião do Danilo Gentili, né? Esse aqui é uma decepção. Cara, eu acompanhava o Danilo desde antes do CQC. Quando tinha que esse vídeo em 480p no YouTube, tá ligado? Ele fazendo aqueles stand-up, naqueles fundos de boteco. Comecei a acompanhar a carreira do cara e tal. E é triste. É triste ver o fim do cara, né? Aqui tem o Danilo lá. Mais triste é a gente estar vivendo o fim do Brasil, né? Mas tudo bem, vambora. Vestindo a camisetinha do MBL. Ele que não tinha, né? Político de estimação. Sempre se falou isso, né? Eu não tenho político de estimação, não sei o quê. Vestindo a camisa do MBL. E ele em 2022, né? Aqui falando que o uso do fundão eleitoral da campanha, ele eu já entendo que é vagabundo, né? Então, eu queria saber o que o Danilo acha da Amanda. Queria saber o que você acha da Amanda aí. Tem aqui vários vídeos, prints do Arthur, do Kim. Cara, eu vou deixar tudo pra vídeos separados. É muita coisa, gente. É muita coisa. É bastante coisa. Cara, o cara, o Tiff, ele tem esse dossiê sobre o MBL que é muito bom de ver, cara. É muito bom de ver, cara. Caraca, cara. O Rodolfo correu. Estou me desinscrevendo daqui, cara. Ficar dando palco para o nazista do Tiff é fim de picada. Vai tarde, Rodolfo. Nem membro tu é, cara. Você estando ou não estando aqui não faz diferença nenhuma pra mim, cara. Um grande abraço. Vá com Deus aí. Foda-se, irmão. Eu caguei. Eu não estou aqui. Se eu estivesse aqui pra fazer palco, se eu estivesse aqui pra querer, ai, se inscrevam no meu canal, eu estou cagando. Eu sou o André. Eu faço o conteúdo que eu quiser. E o canal é meu. Se eu quiser, eu cago naquele canto ali, ó. Se eu quiser, eu levanto ali e cago naquele canto ali. A casa é minha, o canal é meu. É tudo meu aqui, entendeu? Então, tipo assim, irmão, se você não quiser olhar o conteúdo que eu estou olhando, foda-se. Eu caguei. Não, até eu vou dar banho em você pra garantir que todos os comentários que tu já fez aqui no canal sumam, que todos os comentários que você vier a fazer no futuro sumam e foda-se, cara. Eu não estou nem aí. Deixa eu botar banho aqui. Pera aí. Poura. Mano, nossa, tem isso aqui ainda. Isso aqui é bom demais, esses videozinhos aqui. Enfim, eu tenho muita coisa. A galera tem me mandado muita coisa, porque eu não tenho tudo. Caras, foram... É... Foram... Vou deixar nessa página. Foram mais de 10 anos do MBL pregando essas virtudes aí. Falando que não usa fundão. Tem vídeo do Mamãe Falei falando que é roubo. Fazendo analogia com roubo. Ah, então quer dizer que o outro rouba, eu vou roubar também. Então, assim... E, mano, ninguém... Vocês do MBL, eu sei que vocês estão apaixonados, que vocês estão iludidos com essa galera e tudo mais. Caras, pensem um pouco, bicho. Tudo que o MBL criticava, eles viraram. Tudo, bicho. Tudo. Apoiam censura. Apoiaram o lockdown. Lembra do... Pegando fundão. Lembra daquela live? Deixa o Xandão te leitar. Tá ligado? Se juntaram com a porra do PT. Criticavam que o Bolsonaro... Ah, porque os Bolsonaro... Impeachment junto com o PT, lembra? Vocês não lembram da foto? Do Kim Kataguiri? Junto com o pessoal do PT lá. Mega impeachment contra Bolsonaro. Lembra? Mega impeachment contra o Lula. Cadê o mega impeachment contra o Lula? Cadê a assinatura do mega impeachment contra o Xandão? Aí... Aí vira um pincher. Deputados bolsonaristas votaram em pautas junto com o PT. Hoje o Kim vota junto com o PT. Votou lá na reforma tributária do Lula. Então sim, bicho. Mas veja bem, Tiff. A reforma tributária do Lula era uma. Foi vendida uma coisa. E depois foi alterada. Então cancela a votação e volta atrás todo mundo. E volta de novo, meus queridos. É... Eu quero saber... Sabe o que eu tô puto com a política, na moral? Sabe o que eu tô puto com a política? O que tá me fazendo mal? É que quando o Lula ganhou, todos aqueles canais que vivem do bolsonarismo, todos aqueles canais que vivem de extrair dinheiro do gado, vieram falando assim, porque agora o Congresso é de direita. Agora o Senado é de direita. Lula não aprova mais nada. Lula lá liberando emenda e estuda esses filhos da puta. Todos esses filhos da puta. Votando a favor do Lula. O Lula passou tudo o que ele precisava passar, irmão. Ai, mas o Lula não passou, André. O Lula não passou a questão do homeschooling, da identidade de gênero. Passou pau no seu cu, seu filho da puta. Passou a reforma tributária que vai estuprar você, vai estuprar os teus filhos, vai estuprar os teus netos e vai estuprar, vai ser uma suruba consanguínea essa merda desse país, cara. Foda-se os bons costumes, foda-se o Deus patriota, Deus pátria, família, dedo no cu. Foda-se essa merda. Se a população for escravizada, se nós não tiver dinheiro nem pra comprar uma caixa de leite no final do mês, de que adianta não ter ideologia de gênero nas escolas arrombado? Antes se a gente estivesse ensinando o hino nacional em pronome neutro, do que estuprando a sociedade inteira com mais impostos, seu bando de vagabundos sem vergonha. Ai, mas André, veja bem, agora o Congresso é de direita, agora o Senado é de direita, agora eles estão falando, André. Ah, bando de vagabundo, bando de vagabundo. É intancável que vocês não acordaram ainda, não perceberam o quanto esse movimento mudou. Eu falo isso... Se o Lula não tivesse aprovado nada, zero, 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 tudo do Lula não aprovou. Mas aprovou a porra da reforma tributária, cara. Meu Deus do céu, cara, não se aprovou mais nada mesmo, cara, porque agora eles controlam todo o dinheiro, eles controlam todas as finanças, eles controlam tudo que passa de dinheiro pela porra do Brasil, eles extraem cada vez mais dinheiro, estupram o pobre cada vez mais. Ai, não, pelo menos não estão ensinando ideologia de gênero nas escolas. Nós vencemos os comunistas a chupar uma rola, cara. O que que eles comem na minha mão? Porque eu acompanhava eles. Eu acompanhava o Mamãe Falei... Cara, o canal dele acho que não tinha nem 20 mil inscritos. Eu acompanhava o Mamãe Falei... Ele nem era do MBL ainda. Quando ele ia nas faculdades encher o saco dos esquerdistas lá. Tá ligado? Depois que esse cara entrou no MBL... Puta! Mas assim... Virou outra pessoa. Tá ligado? Outra pessoa, outras ideias... Cada vez só caindo, caindo... Assim, um bagulho ridículo. Ridículo. Não que antes também fosse tão bom assim, né? Mas eu achava engraçado os vídeos dele... Era engraçado eles enchendo o saco dos esquerdistas, né? E eles tentam fazer isso até hoje. Enfim. Então, assim, eu acompanhava eles. Eu já vi muitos vídeos do Kim. Muitas entrevistas dele. Eles têm boa oratória. Eles têm uma linguagem que chega no jovem. No jovenzinho. E talvez isso tenha... Por isso que eu tenho assistido eles durante muitos anos. Nunca fui militante do MBL. De seguir. Ah, eu sou do MBL. Eu vou votar no MBL. Nada disso. Mas eu acompanhava. Assim como eu acompanhava também o Nando Moura. Então, assim... Então, eu sei... É tipo, essa parada do MBL, é... Eles têm sim uma linguagem. Eles têm sim... Tu olha qualquer partido político, é um velho filho da puta. É um velho filho da puta que já tá no... É que esses dias eu fiquei sabendo que o Brizola ainda tá vivo, cara. Porra! Tá ligado? O Sarney... O Brizola não. O Sarney. Porra, que é toda essa gente ainda, cara. Os caras tão há 80 anos na política, cara. Aí tu entra no MBL ali, tem umas menininhas, tem umas pessoas que parecem ser mais jovens, eles falam em economizar dinheiro, eles falam umas paradas realmente muito legais, que sai muito do padrão que a gente acaba escutando dos políticos convencionais. Os políticos convencionais vêm lá com os terninhos e gravatas deles, falando assuntos e palavras aleatórias que ninguém entende o que eles estão falando e já é difícil, já é rebuscado realmente pra extrair 99% da população do debate, né? O MBL veio quebrando esse paradigma, quebrando essa condição que até então existia, né? Eu acompanhei de perto o quanto que esses caras mudaram, tá ligado? E mudaram muito, 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 muito. Então se há cinco anos atrás me falassem, cinco, seis anos atrás, me falassem que o MBL ia pegar fundo eleitoral, eu jamais ia acreditar. Eu falei, não, esses caras não vão. Os caras, mano, eles já bateram tanto nisso, já apontaram tanto dedo na cara dos outros por causa disso, que eles, cara, se eles fizeram isso, eles vão estar dando, não é num tiro no pé, é um tiro na própria cabeça. Porque, e aí eu vejo alguns, e eu vou tratar disso em outros vídeos, tentando a desculpa, não, mas o outro pega também. Mas e o Bolsonaro? E o Lula? Não é assim? O meme? E o Lula? E o Bolsonaro? É assim? Então isso vai justificar vocês fazerem algo que vocês consideram imoral? A questão não é o que eu acho sobre o fundão, o que você que tá assistindo acha. Tá? Nós somos espectadores. Eles tão lá tentando entrar nessa carreira política, receber do nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. Qualquer água que você compra, você paga muito imposto pra isso e você manda dinheiro pra esses caras. Qualquer água. Então, no momento que eles caem em hipocrisia, é aí que eles dão o próprio tiro. E não tem justificativa, não tem um mas. Né? Porque, e eu vou mostrar isso em outros vídeos, eles falando assim, Ah, mas aí eu vou entrar na guerra com a pistolinha, enquanto o outro tá com uma bazuca. Mas vocês sabiam disso? Essa, inclusive, era a narrativa da galera da direita. Várias pessoas da direita pegaram o fundão eleitoral, né? Só pra exemplificar, 600 mil reais foi todo o patrimônio que eu juntei em 14 anos de empresa. Foi todo o patrimônio que eu tenho hoje, literalmente, cabe em 600 mil reais. Com essa justificativa. E vocês não aceitaram essa justificativa. Esse é o ponto, seus vagabundos. Né? Esse é o ponto. O Kogos, por exemplo, né? Candidato e tal. Vocês apontaram o dedo na cara do Kogos e chamaram ele de tudo quanto é nome. Imoral e não sei o que. Porque ele pegou o fundão e ele explicou isso. Ele falou. Ele falou, olha... A gente falou, né? A gente falou sobre o Kogos pegando o fundão agora há pouco, né? O negócio é o seguinte. O fundão, se eu deixar de pegar, ele não volta pra população. Ele volta pro partido que vai mandar esse dinheiro pra outra pessoa, etc. Então, é um dinheiro que, entre aspas, já foi roubado. Esse é o argumento ali do Kogos. E esse é o argumento que o Peter Don Capsule faz também. Após o dinheiro já ter sido, já foi roubado de você. Ah, Adra, mas eu quero... Eu pensava... Cara, eu também pensava assim. Quando eu pagava... Quando eu pagava 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês... Cara, pessoal, se eu tivesse sonegado 10% do que eu paguei de imposto nesses 14 anos... Eu tava em Narnia, irmão. Eu tava... Tu acha que eu tava fazendo um videozinho aqui pra... De política e querendo fazer um laboratório de benchmarks, irmão? Eu tava em Narnia, velho. Eu tava em Narnia. Eu tava em Narnia. Eu tava na Argentina. Eu tava na Argentina tomando vinho, cara. Comendo queijinho e tomando vinho. E dando risada do Bostileiro Médio, irmão. E eles falavam... Não interessa. É dinheiro que era pra ser destinado à saúde, à educação. É uma questão moral, de princípios e não sei o quê. Esse é o pensamento do MBL. Isso é o que eles falavam, né? E eles não aceitavam essa desculpa da direita. O MBL não aceitava. Falava... Isso não é desculpa pra pegar. Dá pra ser eleito sem fundão. Olha aqui o exemplo do Kim... Cara, teoricamente dá pra ser eleito sem fundão, né? O Bolsonaro gastou o quê? Gastou isso aqui na campanha dele pra presidente. Muita gente tá fazendo campanha via redes sociais, via live streams no YouTube, via grupos no Telegram, entendeu? Então, tipo assim, muita gente tá realmente conseguindo se eleger, cara, ou gastando quase nada ou muito pouco, né? Mas, novamente, a gente fica naquela questão moral. Se eu não gastar o fundão, meu inimigo vai gastar. E aí? É melhor ter um cara depois de direita ou de esquerda no poder ali na cidade? Eu... É por isso que eu não vou entrar na política. Eu ficaria... Eu ficaria... Trucado... Eu ficaria preso nessa parada. Eu não conseguiria viver a minha vida sabendo que eu estou gastando o dinheiro que foi roubado da população. Eu não conseguiria... Eu não conseguiria viver a minha vida. Mas eu sei que tem gente que vai. Então, tipo assim, que seja um cara de direita que suba a porra do poder. Que seja um cara mais aliado ao libertarianismo. Que seja um cara libertário. Entendeu? É por isso que eu não vou entrar pra política nunca. Porque na hora que cair uma porra dessa na minha mão, eu não ia conseguir gastar esse dinheiro. Daí eu não gasto, o dinheiro volta pro partido. Daí se eu não gastar, meu inimigo gasta e ele só... Ah, cara. É um problema moral que eu não quero. Eu não queria estar ali. Entendeu? Eu não ia fazer isso. Tá ligado? Então, tipo, sei lá, cara. Eu enfalei. Olha aqui o exemplo. É claro, né, cara. Imagina ali. Convenientemente cai 4,7 milhões de grana na minha mão. E eu imprimo tudo em santinho na gráfica que a minha esposa acabou de abrir. Ou meu primo acabou de abrir uma gráfica. Olha que coincidência, não é mesmo? E 4,7 milhões aí, cara. Resolve uns 3, 4 problemas. Resolve uns 3, 4 problemas. Só que eles não conseguiram mais. Eles não conseguiram mais. Conseguiram ali que o Kim tenha uma boa oratória ali. É um pouco... Consegue chegar nos jovenzinhos. O Mamãe Falei também ali. Mas não é... Eles não têm aquele cara tipo o Bolsonaro. Ou tipo o Lula. Bem populista. O cara que chega na raiz do povão, tá ligado? Eles não têm essa pessoa. E os outros candidatos deles, totalmente sem carisma, sem graça nenhuma, vozinha irritante. Até aquele... Como é que aquele cara do MBL... Aquele cara é bom, meu. O Guto Zacarias, né? O Guto Zacarias é um cara bom, cara. É um cara que fala bem. É um cara legal, cara. Eu gosto de olhar os vídeos dele, cara. Caralho e tal. Então, eles começaram a perceber isso. Fora a questão de... A campanha que eles fizeram pro Lulo em 2022 queimou muito eles. A galera, muita gente pulou do barco ali. Dentro do próprio MBL, quantos caras não saíram do MBL, né? O Holiday, tem aquele Lucas lá. Um monte de gente, tinha um advogado lá também. Um monte de gente pulou fora do MBL porque perceberam como é que eles estavam... O caminho que eles estavam tomando. E aí, o que que acontece? E aí, eles... Na pura, né? Na mais pura hipocrisia. E aí, esse que é o fato que eu levanto é que eu vou fazer um vídeo só sobre isso também. Que é o seguinte. O MBL, não é que eles não pegavam o fundão por questões de princípios. Princípios eles nunca tiveram. É porque eles não tinham, né? Tá ligado? Eles enganavam a gente. Mas eles, princípios, eles nunca tiveram. Porque se eles tivessem princípios, eles continuariam até o fim. Poderiam acabar o movimento, mas eles não iam pegar a porra do fundão. Porque é imoral. Na palavra deles. Porque era dinheiro pra educação, pra saúde. Isso era o que eles falavam. Mano, entra no meu Twitter. Eu tô flodando de conteúdo sobre isso. É. Eu tô flodando de conteúdo. No Brasil, o Kim aqui, ó. No Brasil, nós temos milhões de... 62 mil assassinatos e não sei o quê. 11 milhões de analfabetos. Fundo eleitoral não é prioridade. Ele falando aqui, nunca vai usar a funda eleitoral. Se dinheiro fosse o principal fator pra ser eleito, o nosso presidente hoje seria o Meireles. Então eles sempre tiveram uma retórica, sempre... Ó, isso aqui, ó. Do mamãe falei. Lembra quando aumentaram o fundão e nós prometemos não usar? Nós prometemos não votar em quem usasse dinheiro público pra fazer campanha? Amanhã é o dia. Então eles não vão... Não iam, né, votar, prometeram que nunca ia votar em quem usa dinheiro público pra fazer campanha. Então não votem na Amanda. Não votem no outro lá. Tem um outro lá também, um tal de Renato. Fiquem de olho quem fala contra... É, ele fala aqui, né? Fiquem de olho em quem... Fiquem de olho em quem? Fiquem de olho em quem, mesmo falando contra o fundão, usará nas eleições. Eles mesmo. Então eles viraram tudo que eles criticaram. Tudo. Tudo. E ele bate aqui. Mas vocês que acompanham o PSDB Kids aí, eles têm falado o que sobre o fundão? Eles falam o que sobre o fundão? Eles usam o argumento do Kogos? De que, ó, meu inimigo tá usando. Então eu tenho que usar porque é melhor subir um cara liberal, como a MBL é liberal. O que que eles falam? Qual que é a moral? Tá ligado? Eles tão falando isso ou eles tão falando o quê? Ou eles... Alzheimer seletivo e não tão falando nada. Novamente, eu não acompanho a MBL. A única coisa que eu acompanho sobre a MBL é quando o Tiff fala do MBL. É a única... A minha fonte de conhecimento sobre o MBL é tudo que o Tiff posta, tá ligado? Eu nunca vou... André, você tá errado. Foda-se. Ah! Tem vídeo do Kim. Esse vídeo do Kim, ele tem sete minutos, eu não vou colocar aqui, mas vai no meu perfil do Twitter, vocês vão ver. Esse vídeo do Kim, ele fala, se alguém do MBL usar fundão, tá fora do MBL. E aí? Opa! Eu vou fazer... Como eu falei, eu vou fazer vídeos separados pra cada tópico desses. Parece que o jogo mudou. Não vou chegar nesse manézinho aqui também, nesse anão. Tiff, faz bastante vídeo, Tiff, que eu vou fazer um react de todos. O anãozinho, né, que tá sumido, né? O anãozinho, o que foi? Foi fazer o filme lá da Branca de Neve? Sumiu, né? Agora deu a bomba do STF, do Xandão. Pegaram ele na mentira lá, o negócio do Xandão no aeroporto. O STF mandou tirar o X do ar agora. Grande abraço. É nóis. O porto tá cheio de treta, agora sumiu, né? Já já aparece vendendo o custo de como salvar a sua vida. Patético. É... Tem mais vídeos da Mandinha aqui também, abordando a galera nas ruas, né? Olha, enquanto as pessoas estão passando fome, Amandinha. Ô, Amandinha, enquanto as pessoas estão passando fome, você tá pegando fundão? Não faça isso, Amandinha. As pessoas estão passando fome. Dependendo das pessoas, mas tem um dinheiro público pra fazer isso. É usado. É bom usar. 5 bilhões, é bom usar. É sim. É muito bom mesmo. Usando o dinheiro público, por quê? Não. Pra não ter rabo preso. E enquanto as pessoas estão passando fome, você tá... Pra não ter rabo preso com empresa. Foi isso que ela falou? É. Imagina se o PT tivesse rabo preso com empresa, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que não tem. Mano. Cara, tem mais vídeos. Tem outro. E outro. É o que mais tem. O X era suspenso em 24 horas. Eu falei pra vocês que ia ser. Depois a gente fala sobre isso. Bicho. Então, assim, isso aqui não é novidade pra ninguém, né? O quanto que eles batiam nisso. Mas é apesar que tem muita gente que tem memória curta. Enfim. Então é isso, galera. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Ah, uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam? Você vê, ó. Ela tá pegando aqui 600 mil de cara. Ela tem disponível... Aqui tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Limite geral gastos no primeiro turno. É o limite geral que ela pode gastar, né? Entre tudo, né? Fundão e tudo mais. 4.700.000. Então aqui, ó. Limite de gasto 4.700.000. Total de despesa 349. Despesas contratadas, 329. Pagas, 137. De doação de pessoa física, 320 reais. Uma coisa me chamou atenção. Presta atenção aqui, ó. Ela recebeu nessa candidatura, 320 reais. Apenas. De doação de pessoa física. Na última campanha dela pra deputada estadual, ela não pegou fundão. Mas olha quanto ela recebeu de dinheiro privado. Caraca. 564.000. Que diferença, hein? 564.000. Porra. É estranho. Recebeu 564.000. Cara, de 564.000. Pra 320 reais? Mil reais. Na última candidatura. E nessa agora. 320 reais? Cadê esse povo ajudando? É que estranho, né? Cadê o povo que ajudou ela aqui? Ajudando agora. E mesmo, engraçado, né? Que mesmo com mais de 500.000 reais, ela não conseguiu se eleger em 2022. Tá tentando agora, usando o fundão. Tem muita coisa estranha nesse negócio. Tem muita coisa estranha. Será que na outra eleição ela apelou mais pro pessoal? Muita coisa estranha mesmo. Enfim. É isso aí, né? E pra finalizar, opa, esqueci dessa parte aqui. Pra finalizar, o Renan Santos, né? O líder lá do MBL, ele comenta sobre isso. Ele comenta sobre a adoção agora do fundão. Decidimos, junto com a militância no Congresso de 2022, ou seja, reúne ali meia dúzia de capacho. E aí, vamos usar? Vamos pegar? Vamos, vamos. É, vamos, vamos, vamos. Que vamos sim usar o fundo eleitoral. Que vamos montar partido. Que vamos disputar eleições em todos os lugares. Ai, meu Deus. Você vê como é que a estratégia dele, né? Colocar tudo num bolo, né? Como se tudo fosse moral. Montar um partido? Ok. Disputar eleições em todos os lugares? Ok. Agora, pegar o fundão que vocês batiam nisso, Como se fosse a coisa mais imoral do mundo. Vocês estão abandonando. Continua sendo imoral, né? Mas... Não é nos seus princípios, bicho. Tá ligado? Vocês acreditam numa coisa. E agora vocês simplesmente desacreditam. E aqui fica claro, né? Ele fala isso que... Ah, a gente falou com a nossa militância lá em 2022. Ou seja, tem dois anos que eles já estão fazendo a mente dos idiotas que ainda seguem eles. São dois anos. Olha, galera. A gente precisa. Aqui, ó. Nosso projetinho. A gente precisa de dinheiro público. A gente falava que era roubo. Falava que era imoral. Mas agora a gente precisa. Então, assim. Na hora que a gente for pegar, não xinga a gente, não. Ou seja, eles já foram amansando. Os gados deles. Já foram ó... Ô... 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 Calma, gado. Calma. Nós vamos pegar... Nós vamos pegar fundão. Nós vamos pegar dinheiro público pra campanha. Algo que a gente repudiava. Mas calma. É pra um bem maior. É exatamente o que eles criticavam na direita. Que eles falavam. Ah, aqui o fulano de tal do Bolsonaro. Filho do Bolsonaro. Pegou fundão. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu nem sei, falar a verdade. Mas enfim. Deve ter pego também. Ah, o filho do Bolsonaro pegou fundão. Pô, até aquele filho do Bolsonaro mais novo tá entrando na política, né, cara? Bah, meu. Arrumar um empreguinho que é bom, nada, né? O pessoal só quer... Porra, meu. Até aquele mais novo, né, cara? Que era streamer, né? O pessoal falou uma vez assim. Pô, por que vocês não enviam um PC pro filho do Bolsonaro? Falei, porra, cara. O pai dele ganha mais de 100 pau por mês. Pede pro pai dele a porra de um PC gamer. Tão maluco, cara. Não sei o quê. Imoral. Não sei o quê. Apontava dedo e tal. Eles demonizavam isso. E esse foi o maior tiro do pé deles. Porque eles demonizavam. Além, eles não pegavam fundão. E demonizavam quem pegava. Entendeu? E demonizavam. Tratavam como o lixo. O mais engraçado foi que queriam barrar ele de usar o nome de Bolsonaro. Pode crer, irmão. Pode crer. O filho do Bolsonaro não era pra poder usar o nome Bolsonaro. Porque ele sabe que é só botar o nome Bolsonaro. Cara, tem gente que botou um santinho com foto do Bolsonaro feita no Photoshop e se elegeu por causa disso, cara. Quem dirá é o cara que tem literalmente o nome Bolsonaro, né? Teve um cara que é filho de um dos maiores esquerdistas do mundo, o Stephen King, né? Pra quem não sabe, ele é um dos maiores esquerdistas da face da Terra. Como todo multimilionário, praticamente bilionário, né? O Stephen King é um esquerdista pra caralho. Mas tem o Joe King, né? O Joe Hill, né? Que é o filho dele. Joe Hill, né? Que escreveu filmes muito bons. Já teve vários filmes adaptados pra cinema. Vários livros adaptados pra cinema. Ele falou que ele não quis usar o King. O nome dele é Joe Hill. Ele botou nos livros dele. Ele não botou Joe Hill King. Ele podia ter botado o King igual com a mesma fonte do pai dele pra, né? Mas ele falou, preciso me provar que eu sou um bom escritor. Eu achei isso bem interessante na época, né? Mas deve ser um esquerdista pra caralho também, né? Coria da política é o cara que pegou o fundão. Pontava dedos, xingava, fazia campanha. E agora eles estão pegando. O que a gente pode analisar com relação a isso? Que o problema não era... Eles não pegavam o fundão. Não era por questões de princípios. De acreditar naquilo. Eles não pegavam porque eles queriam usar isso como pauta eleitoral. Esse é o ponto. Eles queriam usar o... Eles usavam o... Não pegar o fundão como pauta eleitoral. Como se fosse um... Até o Dória, né? Era a Bolsa Dória, lembra? Igual o King. O King pega uma porcentagem mínima do salário dele e doa. Né? Pra alguém. Doa pra uma instituição. E aí ele vai na internet. Eu dou parte do meu salário pra instituição. Como... Lembra do vídeo que eu fiz aqui falando que o salário de político não importa? Porque os benefícios que eles ganham é muito maior do que o salário. Como é que eu sou foda? Eu doei. Parte do meu salário. Ha, 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 ha. Olha aqui. Ou seja, o cara faz uma boa ação, só que ele usa ela pro seu próprio marketing. Então não é uma questão de princípio. Né? Então o não pegar o fundão do MBL todos esses anos não era uma questão de princípio, de acreditar naquilo, que aquilo era o certo a fazer. Eles só estavam tentando usar aquilo como pauta pra ser os diferentes da política. Olha como é que a gente não pega. Olha, dá pra ser eleito sem fundão? Quem pega é isso. Quem pega é o demônio. E hoje eles são o demônio. Eles estão pegando. Estão abandonando tudo que acreditavam, que se diziam acreditar. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Nicolas Ferreira. E eu nem sabia disso até pouco tempo. Ou não lembrava. O Nicolas Ferreira não usou o fundão na última candidatura dele pra deputado federal. Ele foi o deputado mais eleito do Brasil, se eu não me engano. De Minas Gerais foi disparado. Ele foi o maior do Brasil, sem uso de fundão. Sem uso de fundão. Né? E eu nunca vi o Nicolas cagando regra de fundão pros outros. Usando isso como algo... É, se o cara é foda... Eleitoral pro lado dele, tá ligado? Eu não uso fundão. Quem usa é isso. Quem usa é corrupto. Quem usa é ladrão. Mas e que tá, cara? A gente aqui do canal concorda que não deve ter fundão, cara. E eu falei antes. Toda vez que a gente comenta de fundão eleitoral, vem filho da puta e fala assim, mas foi Bolsonaro que aprovou o fundão eleitoral de 5,5 bilhões. Eu falei, caralho, Bolsonaro vetou a porra do fundão, cara. E daí o Congresso derrubou o veto dele. Jogo que segue. Não, mas a culpa é do Bolsonaro. Se fosse macho, teria feito isso. Porra, cara. É roubado, é não sei o quê. É imoral. Eu nunca vi ele assim. Ele pode até... Não sei também, né? Vou colocar minha mão no fogo. Mas assim, eu não vi esse foco dele. Eu nunca vi o Nicolas falando de fundão eleitoral. Nem pró, nem contra. Eu nunca vi ele falando sobre esse assunto. Eu também não sigo muito o Nicolas. Que era o foco do MBL. O foco do MBL era nisso. E vocês sabem disso. O foco do MBL era, a gente não usa fundão, não usa fundão. Cara, tem trocentos conteúdos na internet do MBL falando sobre fundão. Era assim, o foco deles era, olha gente, nós somos os diferentes, a gente não pega fundão porque o fundão é dinheiro público e não sei o quê, a gente não usa dinheiro público e blá, 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 os limpinhos, nós somos os honestos. Cara, desconfie demais quem faz isso. Né? Desconfie demais. Enquanto isso, o Nicolas tava lá, fazendo a campanha dele, batendo nos comunistas, mitando, né, nas redes sociais e tudo mais. Tava lá fazendo a campanha dele, não pegando o fundão, mas não tava fazendo todo esse foco na campanha dele, né, tanto que eu fui saber esses, hoje, ontem, sei lá, eu não lembrava disso, que ele não tinha pego o fundão, tá ligado? Pra mim, o Nicolas, que eu me lembrava, ele tinha pego, mas ele não pegou. Então, pra você ver a diferença, né? Quando o cara tem princípios, olha, eu não vou pegar, eu entendo quem pega, não vou apontar dedo, demonizar, mas eu não vou pegar. A Amanda tá comentando, será que no futuro ele não pensa em usar, por isso que ele tá quietinho? Talvez. Talvez ele precise ir pra um cargo maior depois, ele vai usar, e por isso que ele não falou nada? Talvez, talvez seja. Mas pelo menos não ficou pregando virtude, né? Eu consigo fazer minha campanha sem fundão, e ele foi lá, fez e ganhou. O MBL não, o MBL falava que não pegava, e dava pra ganhar, e não sei o que, e moral, apontava o dedo na cara de todo mundo, e hoje, e hoje tem que fazer o que? Tem que se ajoelhar pra aquilo que eles tudo criticavam, né? Pra tudo que eles criticavam. E, a última vez eu vou mostrando pra vocês as desculpas que eles estavam dando, os ataques que eles fizeram a mim, o Renan me chamando de nazista, cara, tem muita coisa pra vocês assistirem ainda, muita coisa. Os caras me chamando de nazista, sabe? Porque eu tô, a única coisa que eu fiz é, printei, que eles pegaram o fundão e printei as coisas que eles falavam no passado. Só isso. Olha aqui, ó, vocês falavam, vocês falavam que era imoral, que era roubo, que era não sei o que, e olha aqui vocês pegando agora. A única coisa que eu fiz. Mas, cada assunto vai ter seu vídeo. Tamo junto, comentem aí, é nóis. Valeu, Tiff! Valeu, Tiff! Cara, o Tiff fez o vídeo aí muito bom. Vamos começando aí essa nossa brincadeira aí, de hoje, né? Acho que já deu pra dar uma aquecida. Tiff! E aí